Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Aumenta, Senhor Incende o fogo em nós Incende o fogo em nós, Senhor Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já avisou Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Diga assim comigo Glória 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 Diga santo Diga santo 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 Baru haba eshe mago hai Baru haba Oh, 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 oh Holy, 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 holy Oh, 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 oh Oh, 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 oh One more time, holy, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quem já pensou Quem já pensou Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Glória, glória, glória de Deus Quem já pensou Quem já pensou No santo dos santos Em outro lugar Não sei mais viver, Senhor Que eu te vejo amar Comar, 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 comar Deus vem, Deus vem, Deus vem Deus vem, glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, 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 bondai Maru habá, maru habá, maru habá Glória, 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 glória Glória, 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 glória Obrigada.